Bom dia a todos. Eu, quando entrei, nós já entramos um pouco atrasados e queriam ali me fazer uma pergunta em entrevista. Falei, deixa isso para lá porque a gente precisa começar o evento, porque estamos aqui com essa grande expectativa. Então, eu vou seguir esse raciocínio e procurar ser muito breve, ainda que nesse momento poderíamos nos estender com o valor, destacando o valor desse evento. Mas eu não posso deixar de destacar um evento como esse, como simultaneamente um espaço de balanço e um espaço de identificação e de motivação para novos desafios. E muito oportuno que isso seja com a conferência e com o debate que teremos com o professor Henry Mintzberg. Saudá-lo em especial, agradecer a sua presença, saudar os colegas do Conselho Deliberativo, todos os outros dirigentes da Fiocruz, a presença aqui do nosso colega também, Carlos Gadelha, secretário da Produção do Ministério da Indústria e Comércio, Presidente do Sindicato, Justa, os colegas que participaram da seleção desse prêmio, todos os outros colegas colaboradores da Fiocruz aqui presentes. É preciso agradecer em especial aos parceiros sírio-libanês e, em especial, a Fiotec, que tornaram possível essa abertura com a presença do professor Henry Mintzberg. E também do Grupo A. Seguramente teremos uma semana onde muitas experiências serão colocadas, trabalhos apresentados, comunicação descoordenada, oficinas. Isso numa semana rica e que esperamos, ao final, poder fazer um balanço positivo dela e o esforço de tantos que se envolveram para essa realização. Quero agradecer ao Juliano, Vanessa, Márcio, Andréia, Carla, Fábio, Mariana, Ana Carneiro, que tiveram mais diretamente com a organização dessa semana. Vou me adiantar e cumprir o papel de apresentando o professor Henry Mintzberg, que seria dispensável a sua apresentação, porquanto ele já é nosso professor de muito tempo, ainda que não tenha estado presente conosco, mas, seguramente, não há quem, no campo da gestão, seguramente não tenha passado pelos livros, pelos debates, pelas contribuições do professor Henry Mintzberg. Quero salientar a sua condição de um grande pensador no campo da estratégia, do campo da gestão empresarial, da gestão das instituições, mas também o quanto, e mais recentemente, seguramente estará presente na sua exposição, o quanto esse campo da gestão, que olha para dentro das organizações, não está imune ao campo mais geral do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento dos nossos modelos. Modelos esse, mais uma vez citando a crise, que submetem muitas sociedades a crises, em particular pela lógica de modelo que não prioriza a produção, não prioriza o desenvolvimento, e, por vezes, muito alto referido às lógicas financistas, e, em particular, que o país hoje vive. É diante dessas situações que contribuições, como do professor Mintzberg, mas, acima de tudo, contribuições de uma sociedade democrática, mas que também precisa estar sentada no conhecimento, na ação política e no conhecimento, de tal modo a superar esses impasses, na perspectiva de modelos de desenvolvimento mais inclusivos. Isso nasce nas organizações, mas, acima de tudo, isso precisa permear a sociedade, precisa ser opção da sociedade. E um pensador que traz essa discussão, que extrapola a discussão que nós sabemos, que aparentemente está localizada exclusivamente no âmbito das organizações, para algo que se comunica com o todo da sociedade. Isso é um momento que nós precisamos aprofundar esse debate, especialmente no Brasil. E o professor Mintzberg também conhece bastante a nossa realidade. Então, esse seminário é um momento de reflexão, tanto dos desafios, dos passos que nós já demos na Fiocruz, mas o quanto essa instituição, enquanto instituição estratégica do Estado, não apenas na perspectiva da sua eficiência, da sua eficácia, mas do seu posicionamento nessa sociedade e nesse Estado, contribuindo para que esse Estado, essa sociedade, seja mais democrático, mais inclusivo, e que seu modelo de desenvolvimento esteja assentado, tanto no conhecimento, mas na perspectiva da justiça, da superação da desigualdade, de fato, do desenvolvimento das nossas forças produtivas. E deixando de lado aqueles modelos, ou superando aqueles modelos, que têm, unico e exclusivamente, o sentido da concentração de renda, o sentido do ganho financeiro, sem que isso gere consequências para a melhoria da qualidade de saúde, que é o nosso caso, da ciência e tecnologia, e qualidade de vida da população como um todo. Essa instituição tem esse desafio. E, ao discutirmos gestão, precisaremos discutir gestão nesse espaço, no espaço de que a gente tem um laboratório, tem uma sala de aula, tem uma linha de produção de medicamentos, para o qual devemos buscar eficiência, competência e todo um processo de desenvolvimento e inovação, como diz. Mas, claramente ligado a compromissos maiores em relação à sociedade e ao desenvolvimento, naquilo que muitos chamam, e essa Fiocruz tem isso como mote, da perspectiva do círculo virtuoso entre saúde e desenvolvimento. Essa é uma responsabilidade dessa instituição. Esperamos que essa semana, especialmente com as contribuições do professor Mintzberg, com os nossos acúmulos, com os nossos debates, isso possa ser a nossa referência. E, no sentido de fazer com que essa instituição cumpra o seu papel histórico, presente no seu DNA, e que hoje é necessário que seja renovado por nós, que somos agentes, somos responsáveis, somos servidores e somos cidadãos, tanto dessa instituição quanto desse país. Queria, por último, justificar a ausência do presidente, o professor Gadelha, que está fora do país e que manda um forte abraço a todos nós em um grande evento ao longo da semana. Obrigado e vamos à nossa semana de trabalho. Professor, doutor Henry Mintzberg, para a Conferência Magna. Não só eu acho que o Brasil é o país que deve mostrar o caminho para os outros, mas se você viajar agora, você vai perceber que ainda é o país que vai mostrar o caminho. Caso vocês mantenham os tipos de coisas que vocês têm feito nos últimos 20 anos. Eu não digo somente economicamente, mas eu acredito que os tipos de coisas que têm acontecido nesse país são extremamente importantes para o mundo. E eu acho que seria uma vergonha se esses problemas econômicos entrassem no caminho do desenvolvimento social. Algumas pessoas chamam o Brasil de país em desenvolvimento. Algumas pessoas falam que o Brasil está em desenvolvimento, o que deve significar que ele não está desenvolvido ainda. Eu acho que, em certos aspectos, o Brasil é muito mais desenvolvido do que muitos países na América do Norte ou na Europa. E, nesse sentido, o que eu chamo de setor plural ou sociedade civil no Brasil é muito mais avançada e muito mais interessante do que, talvez, em qualquer outro lugar do mundo. Eu vou falar sobre isso daqui a um minuto. Eu também queria dizer que há muito foco na corrupção no Brasil no momento. E, certamente, há problemas de corrupção aqui. Não só internamente, em termos de pessoas preocupadas em relação a atividades desonestas, mas também internacionalmente. Acho que o Brasil tem sido contaminado pela comunidade internacional. Vou fazer uma pergunta. Qual país é mais corrupto, o Brasil ou os Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos são muito, muito mais corruptos do que o Brasil. Mas a diferença é que, nos Estados Unidos, é que a corrupção é legal nos Estados Unidos. E a corrupção aqui é muito mais criminosa. E criminosa é melhor porque você consegue lidar com isso. Você pode prender as pessoas que fazem a corrupção. A corrupção legal, você não pode sentenciar ninguém. E os Estados Unidos têm um problema de corrupção legal. Eles roubam dinheiro nas eleições, acontece muito lobby no Congresso, há uma paralisia no governo americano. Há um lobby que realmente se tornou um negócio nos Estados Unidos. Quando aconteceram alguns assassinatos nos últimos dias nos Estados Unidos, eles entrevistaram uma mulher que estava lá, e ela ficou muito chocada com os assassinatos que ela viu, e ela falou que é claro que a solução é mais armas e não menos armas. Eles têm muitas armas, tantas armas quanto pessoas nos Estados Unidos. E agora eles querem que cada pessoa tenha três armas ao invés de uma só. Essa é uma forma de corrupção. E ainda assim, os Estados Unidos não são punidos pela comunidade financeira por serem corruptos. A América, os Estados Unidos, na realidade, são recompensados por isso, pela sua corrupção legal. Porque essa corrupção legal está nas mãos das pessoas mais ricas do país. E nesse país, pelo menos, os mais ricos são aqueles que estão assumindo dinheiros. Eu presumo. Eu sou muito fã do Brasil por duas razões. Por muitas razões, na realidade. Naturezas, pessoas. Nós temos vários brasileiros no Canadá, tenho amigos brasileiros. Eu sou fã do Brasil porque eu acho que ele tem um certo equilíbrio hoje em dia, que poucos países têm. E por equilíbrio, eu quero dizer equilíbrio em três setores da sociedade. Porque eu acho que vocês têm um setor privado forte, vocês têm um setor público forte, talvez até muito forte, forte demais. Vocês têm também um setor plural muito forte. Eu vou falar mais sobre o setor plural, sobre a sociedade civil, não governamental. A Fiocruz, tecnicamente, eu acredito que é uma empresa, não uma empresa, mas uma instituição pública. De certa forma, ela também é uma instituição plural, porque ela funciona dentro do que eu acredito que seja muita independência e faz algumas coisas maravilhosas. Outra razão pela qual eu gosto do Brasil é porque eu acho que os brasileiros são pessoas que dizem por que não. Muitas pessoas dizem por que, se questionam por que, por que a gente tem que fazer isso, por que a gente tem que mudar. E os brasileiros, eles são assim, ah, tudo bem, por que não? Vocês tentam qualquer coisa, experimentam qualquer coisa. Eu lembro de uma mulher brasileira em Montreal que disse que, quando vocês canadenses se juntam à noite para sair, vocês planejam qual restaurante vocês vão, e qual teatro vocês vão e todo mundo quer saber que horário. Ela falou, nós brasileiros, nós nos encontramos e a gente faz o que a gente quiser. Eu acho que essa é uma qualidade positiva, porque é fácil de lidar. Para mim, é muito importante essa questão dentro do país. Me pediram para falar sobre dois tipos de coisas. Uma... Não, não sou eu que estou fazendo isso. Enquanto eu coloco aqui na tela, Uma das coisas é sobre o meu livro, chamado Rebalancing Society, Reequilibrando a Sociedade. É um panorama, uma macrovisão do que está acontecendo no mundo hoje. E eu queria também ter uma visão mais micro da Fiocruz e discutir as ideias da inovação na Fiocruz e a ideia de inovação e algumas ideias relacionadas a isso. Basicamente, eu vou contar algumas histórias sobre a inovação para, talvez, encorajar alguns comportamentos em vocês. Esse aqui é o livro, se chama Reequilibrando a Sociedade, Renovação Radical, além da parte da direita, esquerda e centro. Eu quero ir para o próximo jornal. Alguém pode me mostrar? Juliano aqui é o especialista. Tenha uma olhada nisso. Eu comprei esse livro há muitos anos e eu olhei para ele alguns anos depois. E vocês notaram alguma coisa aqui nele? É o Manifesto Comunista. Mas na loja, eles colocaram um adesivo que diz dois pelo preço de um. O Karl Marx deve estar se revirando no túmulo agora, porque o Manifesto Comunista está sendo vendido dois pelo preço de um. Esse é o outro. Mas ele captura o que acontece no mundo hoje. Não hoje em dia, mas pelos últimos cem ou mais anos. Entre as empresas e o governo, entre a ditadura do proletariado, empreendimento livre, e aquilo que vai e volta, a esquerda e a direita. Ops, wrong way. Hold on. Ok. Pensem no passado, mas não um passado muito distante. Esse é o mundo que a gente vivia, não há muito tempo atrás, 10 a 5 anos atrás, 15 no máximo. As democracias estavam se proliferando. Lembram que cada vez tinha mais democracia e mais países se tornando democráticos. Todos esquecem isso, por causa da natureza da mídia de hoje. Você não pensa no prazo mais longo do que seis meses. Mas as democracias estavam se proliferando. Lembram quando a Primavera Árabe estava florescendo? Todos estavam muito entusiastas em relação ao que estava acontecendo no Cairo, na Tunísia. Os países desenvolvidos estavam se desenvolvendo. E nos Estados Unidos, na primeira eleição do Barack Obama, o tema, o lema dele era assim, nós podemos, yes we can. Agora nós temos conflitos no Oriente Médio, nós temos gangsters nos palácios presidenciais, no Egito, na Rússia, No mundo todo, nós temos muitas pessoas bem ruins nos palácios presidenciais. Racismo em toda a Europa, até mesmo antes da crise dos refugiados da Síria, havia muito racismo na Europa. E nos Estados Unidos, nós temos uma paralisia política. Nós temos os eventos chocantes do Congresso tentando parar, interromper o orçamento. Bem chocante a parte da corrupção legal na América. E como nós pensamos aqui, 1989 aconteceu. O que aconteceu em 1989? O muro de Berlim caiu, e a conclusão era que o capitalismo teve seu triunfo. Uma pessoa até escreveu um livro famoso chamado O Fim da História, que dizia que a humanidade tinha chegado à perfeição devido à nossa ambição. Nós tínhamos um sistema político perfeito chamado capitalismo. Então, o capitalismo foi desenvolvido para angariar dinheiro para os empreendimentos privados. É uma maneira só de angariar dinheiro para empreendimentos. Isso se tornou tudo na sociedade. Isso se tornou a sociedade como um todo. Nós falávamos sobre uma sociedade capitalista, falávamos sobre o capitalismo tendo seu triunfo, sobre o comunismo, e houve uma guerra entre o capitalismo e o comunismo, e o capitalismo venceu. Eu acredito que isso estava completamente errado, na minha concepção, totalmente errado. O equilíbrio triunfou. Os estados da Europa Ocidental estavam totalmente desequilibrados. Houve um setor privado muito fraco, quase nenhum setor plural, e um setor público muito, muito forte. E foi isso que acabou com os países do comunismo. Comparem os Estados Unidos antes de 1989, os Estados Unidos de 1945 até os meados dos anos 80. Era uma sociedade bem equilibrada. As empresas sempre foram muito equilibradas nos Estados Unidos, muito fortes. O governo também era muito forte. O Lyndon Johnson tinha um programa de bem-estar social, tinham altos índices de impostos, e a distribuição de renda mais igual do mundo, nos Estados Unidos, e também um crescimento fora do comum. Agora nós temos uma distribuição de rendas muito ruim. Agora a economia está crescendo, mas não crescia há muito tempo. Então, não foi o final da história em 1989, era o final do pensamento em 1989. Nós conseguimos parar de pensar, porque nós chegávamos à perfeição, e na realidade não chegávamos de maneira alguma. Nós tínhamos um dogma econômico, que concessia há muito tempo, dizia que a ganância era boa, os mercados eram sacrosantos, a propriedade era sagrada, e os governos eram suspeitos. Esse é um modelo que se tornou muito popular nos Estados Unidos nessa época. E como uma só visão da natureza humana, é claro que isso tem alguma validez. Os mercados são bons, eles são bons, sim. E o governo pode ser meio louco às vezes, mas como a única visão da natureza humana, isso é sem noção. Há um desequilíbrio, é uma visão desequilibrada da sociedade, da natureza humana. Vamos olhar as estatísticas dos Estados Unidos. O seguinte tema, sistema carcerário maior do mundo, de população aprisionada. Obesidade. Agora o México acabou de passar aos Estados Unidos nesse quesito da obesidade, mas há altos níveis de obesidade nos Estados Unidos, uso de drogas também é extremamente alto, variação no número de pessoas que votam, muito poucas pessoas votam nos Estados Unidos, disparidade de renda, e a mobilidade social. Os Estados Unidos eram o lugar para a mobilidade social. Por isso que as pessoas queriam ir para os Estados Unidos, eles queriam ir para que as crianças pudessem crescer melhor. E agora a mobilidade social está muito mais lenta do que vários outros países, incluindo o Canadá. Você tem muitas chances de ter, de sair melhor do que os seus pais nos Estados Unidos agora, do que no Canadá, em qualquer outro país em desenvolvimento. De alguma forma, então, nós fomos, nós temos que ir de uma sociedade que explora no mau sentido, que tem fianças, que tem quebras no seu sistema de impostos, subsídios. E o Keynes, ele falou isso, a longo prazo, estamos todos mortos. E o que queremos dizer com nós? Todo nós que ele entendia era composto de vários eus. Nós somos individuais, o Keynes era um comunista, então, você não pensa na comunidade, não pensa na coletividade, mas talvez ele estivesse certo. A longo prazo, nós todos estaremos mortos, se a gente não lidar com o aquecimento global, por exemplo. Mas essa é a perspectiva econômica, não há um senso de comunidade, de coletividade. Tudo se trata de indivíduos. Eu vou falar outra coisa mais tarde, sobre liderança, porque isso tudo é parte do culto do indivíduo. Quando você fala liderança, você quer dizer o indivíduo. Não importa o que um líder quer fazer por uma pessoa, está fazendo de bom para uma pessoa, quando você diz líder, você diz só uma pessoa. Então, nós dizemos sempre liderança. Há um poema famoso do T.S. Eliot, provavelmente as frases mais famosas na poesia inglesa. Eu mudei algumas palavras aqui. Nós podemos cessar toda a nossa exploração ruim para que nós possamos chegar a uma paz pela primeira vez. Podemos chegar, então, ao fim dessa exploração ruim? Como a política é tradicionalmente? É uma linha reta. Desde a legislação francesa, das assembleias francesas no século XVIII, onde os commoners sentavam do lado esquerdo e o outro regime sentava do lado direito, desde então, a gente tem essa linha entre esquerda e direita. Nós temos o público versus o privado, o comunismo versus o capitalismo, Karl Marx versus Adam Smith. O Smith escreveu só um livro, e não o mais importante, Democracia do Pluritariado e o empreendimento livre, nacionalização, privatização, ocupações da esquerda, Occupy Wall Street, no Cairo também, e as Tea Parties nos Estados Unidos. E o resultado hoje em dia é que essa política de pêndulo, que é o que você vê na França, direita, esquerda, Sarkozy ou não, é uma paralisia na política, que é o que você vê nos Estados Unidos hoje. É muito difícil para o presidente fazer alguma coisa, porque os congressistas interrompem tudo. Essa é a situação política que nós temos hoje. Eu sugiro que a gente precise olhar a sociedade de uma maneira diferente. Ao invés de uma linha, nós precisamos olhar um círculo e um banquinho com três pernas. Uma perna, então, é o setor privado. Nós precisamos dessa forma de um setor privado forte e responsável. A outra perna seria o setor público. Precisamos de governos respeitosos. E uma terceira perna é o que eu chamo de setor plural. O que eu chamo de setor plural? Tem vários tipos de nomes. Organizações não governamentais, sem fins lucrativos, sociedade civil, terceiro setor. Eu chamo de setor plural, porque ele tem uma vasta variedade de organizações. E porque, se nós quisermos que ele assuma o seu lugar entre o privado e o público, nós falamos que ele é plural, porque ele assume parte dos dois. tem 315 milhões de cooperativas nos Estados Unidos, mais do que a população. Várias pessoas pertencem a muitas cooperativas ao mesmo tempo. Eu não sei se tem alguma pessoa nessa sala aqui que, na última semana, interagiu com cinco a dez organizações do setor plural, de uma só vez, um trabalho voluntário, um clube, talvez você parte de uma cooperativa também, ou você precisa de uma cooperativa. Nós todos estamos envolvidos nisso, não tanto quanto nos Estados Unidos. Mas, acaba que é invisível, é invisível por causa disso aqui. Não tem lugar nessa linha reta para um setor plural, mas há um lugar para o setor plural aqui nesse círculo. E o que eu quero dizer em relação ao setor plural? Eu quero dizer associações que têm membros, como cooperativas, ou aquelas que não têm dono. A Universidade de Harvard não tem dono. Os hospitais mais famosos dos Estados Unidos, como a Clínica Mayo, não têm dono. O Greenpeace não tem dono, a Cruz Vermelha não tem dono. Tem muitas, muitas organizações que não têm dono. E você tem também movimentos sociais para confrontos, iniciativas sociais para fazer essa intermediação. O perigo está em todos os três setores. Então, se você só tem o setor público forte, isso é comunismo. E isso não funciona. Um banquinho não pode ter uma perna só. No comunismo, essa perna era o setor público. E na forma atual de capitalismo dos Estados Unidos, é o setor privado. do nazismo na Alemanha, era o setor plural, porque você tinha movimentos de comunidade muito negativos nessa época. Um banquinho, então, não pode ter só uma perna. E ele não pode ter duas pernas. A China está tentando ter um banquinho com duas pernas, governos e empresas. E isso destrói a terceira perna. Uma sociedade saudável tem três pernas. A sociedade saudável tem três pernas, como eu falei. Por isso que eu acho que o Brasil é interessante. Porque o Brasil tem empresas fortes, o setor privado forte, e empresas famosas, muitas empresas famosas no mundo todo. e governo forte no sentido de que o governo nesse país não tem sido tímido ao agir agressivamente. um caso aqui que vocês estão envolvidos, que as suas próprias organizações estavam envolvidas, era a crise do HIV. E como o Brasil lidou com isso, como o governo assumiu a liderança para mostrar que esses medicamentos poderiam ser disponibilizados aqui, e a sua própria organização tomou a liderança no desenvolvimento desses medicamentos de uma maneira muito mais barata. É claro que o equilíbrio é a ideia de que as empresas farmacêuticas podem criar medicamentos que salvam vidas e precificá-las para que a maioria das pessoas, de forma que a maioria das pessoas morra. Nenhuma sociedade humana deveria tolerar isso, nem por cinco minutos. E não me digam que as empresas farmacêuticas precisam de lucros. É claro que eles precisam, mas não como os lucros que eles estão obtendo. É absolutamente desumano que as pessoas têm que morrer por causa de medicamentos que não são disponibilizados a eles e não são necessariamente tão caros. Eu posso dizer aqui que eu concordo com vocês, talvez os três medicamentos mais importantes do século XX foram a penicilina com antibióticos, insulina, e a vacina para polio. A maioria das pessoas diriam que esses são os medicamentos mais importantes desenvolvidos no século XX. E as três saíram de laboratórios sem fins lucrativos. Nenhuma delas foi desenvolvida por empresas farmacêuticas. Nós não precisamos das empresas farmacêuticas comerciais para criarem os nossos medicamentos. nós podemos usá-los para testes e para todos os tipos de coisas, mas nós precisamos de boas pesquisas e vocês são cheios de boas pesquisas. E dessa forma, vocês não estão trabalhando no setor privado necessariamente. Então, nós não temos que ser reféns das empresas farmacêuticas para as pessoas morrerem antes de terem disponibilizado os medicamentos para eles. É horrível essa situação. Então, quem que vai mudar o mundo? Quem vai trazer ele de volta para o equilíbrio? As empresas não vão fazer isso. Há muitas empresas irresponsáveis, mas muitas empresas também irresponsáveis hoje em dia. Os governos não vão fazer isso porque cada vez mais governos estão sendo controlados pelo setor privado. Esse é o caso nos Estados Unidos e é o caso agora em Canadá e em muitos outros países. eu espero que isso não se torne o caso no seu país também. Então, nós temos que olhar e observar o setor plural e eu acho que essa é a grande questão. Vamos, então, fazer uma transição das questões mais amplas até o Brasil e chegando especificamente na sua própria empresa, na sua própria instituição, melhor falando. a Fiocruz. Vou pegar aqui minhas anotações. O que eu acho interessante no Brasil é o equilíbrio nos setores, a vibração do setor plural. Guia Sveto, que foi um dos meus alunos de doutorado, ele escreveu um artigo e publicou em inglês sobre as pessoas do Brasil que falam por que não. e o que me fascinou e o que me fascinou foi que muitas iniciativas interessantes, seja etanol para os automóveis ou a maneira que o HIV foi abordado aqui, ou uma organização que faz plantações em terras que não estão sendo utilizadas ou a questão das favelas. Uma coisa que me ocorreu sobre as favelas é que um grande problema em muitas cidades hoje em dia, particularmente em Toronto, no Canadá, Vancouver, Londres, Nova York, é que as pessoas vêm de fora. O que nós temos no Canadá agora é pessoas ricas vindas do Oriente Médio ou da China e comprando apartamentos muito caros em Vancouver ou Toronto e estão aumentando os preços. para que as pessoas de Vancouver não possam viver na sua própria cidade. Porque as pessoas de fora da cidade estão chegando e aumentando o valor dos imóveis. Isso não faz o menor sentido. E na ilha de Jersey, na ilha de Jersey, eles designam casas para locais e não locais. Então, as casas locais não podem ser vendidas para estrangeiros. você pode ter duas casas iguais, uma do lado da outra. Uma delas é vendida por duas ou três vezes mais do que a outra, porque a outra é somente para habitantes locais. Quando a gente passou pelas favelas, eu pensei, essa é a solução para o problema. De maneira interessante, eu não sei se alguém já pensou nisso antes, mas é a solução para o preço das habitações que as pessoas não podem pagar. hoje em dia os preços estão muito altos no Rio e em São Paulo. A ideia, então, seria pegar uma terra e construir sua própria casa sem se preocupar com isso. Essa é uma solução muito interessante. Eu não sei se ela vai se tornar uma solução no Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento? Eu acho que no setor plural, o Brasil é um dos mais desenvolvidos no mundo. Eu também acho que os americanos eram as pessoas que diziam por que não no mundo. Por isso que eles se saíram tão bem por 200 anos. Eles eram aqueles que diziam por que não. E eles, principalmente, faziam isso nas empresas, nos negócios. Um pouco no setor plural, mas não no governo. A atitude do governo americano era sempre perguntar por que e não por que não. E o Brasil, então, está pegando o bastão e correndo com esse bastão. Porque eu gostaria que vocês reconhecessem essa primavera que está acontecendo no Brasil e o que vocês poderiam fazer em sua própria empresa, que é privada, mas também plural, que está fazendo coisas maravilhosas. Eu acho que o mundo todo precisa observar os pequenos países, como os países escandinavos, como o Canadá costumava ser antes do seu governo atual, que podem nos levar de volta ao equilíbrio. Eu acho que esse é um país muito importante nesse sentido. A inovação na Fiocruz. Me pediram para falar isso, nós vamos entrar em uma discussão mais tarde nessa parte, mas eu queria falar agora sobre algumas ideias relacionadas à inovação, o que faz uma organização ou uma pessoa inovadora. Uma coisa que torna as pessoas inovadoras, que eu acho, é não pensar primeiro. Se nós pensarmos sobre tomada de decisões, você faz um diagnóstico, você faz um design, você decide, depois você toma a prática. A maioria de vocês deve ser casado ou ter um parceiro. Como que você toma uma decisão? Você toma a decisão assim? Então, se você é um homem, você diz, tem seis ou oito mulheres que eu estou interessado, eu vou fazer uma lista aqui, seis mulheres, e aí eu vou avaliar, eu tenho critérios que eu estou procurando nas minhas parceiras, tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que cozinhar bem, sorridente, e aí eu vou ranquear essas mulheres nesses critérios, e aí eu vou somar, e aquela que tem a melhor nota, eu vou casar com ela. E aí você vai para ela e fala, parabéns, você ganhou a loteria, e ela fala, bom, enquanto você estava fazendo isso, eu me casei e tive três filhos. Então, essa não é a maneira que a gente faz na vida real. Na Índia, a família que arranja o casamento então acontece mais ou menos desse jeito mesmo, mas a gente não faz as coisas pensando primeiro, a gente vê primeiro, você vira ali, à esquina, aí está a mulher da sua vida, não tem mais decisão, não precisa pensar. Meu pai estava morando em Nova Iorque, ele ligou para a minha avó em Montreal, e ele falou, hoje eu conheci a mulher que eu vou me casar. Não houve muita análise envolvida nesse processo, mas foi uma decisão brilhante e funcionou muito bem. Ou, você age primeiro. Eu vou deixar para a imaginação de vocês o que isso significa e encontrar um parceiro, mas agir e depois pensar em vez de pensar e depois agir. O que eu estou realmente falando é que na sua própria tomada de decisões inovadora, você precisa fazer, você precisa ver primeiro, você vê para poder entender ou você tem que agir primeiro e não só pensar. Então, para pegar um exemplo muito famoso que vocês conhecem, quando Fleming voltou de férias, Alexander Fleming voltou de férias e ele tinha as suas amostras de bactéria, ele olhou para elas e tinha algum mofo nessas amostras. Ele pegou o mofo e jogou fora. Ele jogou essas amostras que tinham o mofo fora e falou, acho que não posso usar essas amostras. E uma das assistentes falou, peraí, você usou esse mofo em algo que você fez antes, por que você não usa de novo? Ele falou, tá, tudo bem. Aí ele pegou, tirou as amostras de dentro do lixo e começou a testar essas amostras. E aí ele teve a hipótese de que nós podíamos usar esse mofo dentro do corpo humano para poder destruir algumas bactérias negativas. Ele chamou penicilina logo do início. Foi o avanço farmacêutico mais significativo na nossa história. Só porque alguém viu primeiro e não pensou. Houve muito de ver e pouco de pensar. Eu queria fazer outro argumento para mim, é um argumento favorito sobre pesquisa em geral e o trabalho que vocês fazem em particular. Eu chamo de aproveitar as anomalias, aproveitar aquelas coisas que não se encaixam. Aproveitar anomalias. Isso foi uma anomalia de certa forma, um mofo nas bactérias porque todo o resto estava bom, ele podia ter utilizado o resto das amostras, mas aquilo eram anomalias que mudaram o mundo. Um exemplo melhor ainda, que é bem similar ao caso da febre amarela, no caso do Oswaldo Cruz, com cólera, eu acredito que vocês conheçam essa história também, com a cólera em Londres, quando houve uma pandemia de cólera, o Dr. Snow estava colocando no mapa todos os lugares onde pessoas já haviam morrido da cólera naquela pandemia e todos os pontos estavam em uma localização, mas tinha um ponto ali e um ponto aqui. Alguém tinha morrido muito longe do centro e outra pessoa também tinha morrido muito longe daquele centro. E a hipótese dele, similarmente à história da febre amarela, a sua hipótese era que a cólera era passada pelo ar e ele achou que ela era transmitida pela água a partir de um poço. E aí ele foi visitar a mulher que morreu, o lugar onde a mulher morreu, a primeira mulher morreu e ela falou a brigada dele falou ah, ela adorava tomar água desse poço, ela me mandava pegar água daquele poço e a sobrinha também tomava água daquele poço. Falei, onde é que ela mora? E ela morava lá em cima. Então, essas duas anomalias elas acabaram trazendo a resposta e aí estabeleceram que foi a água. Eles tiraram, fecharam aquele poço e a epidemia de cólera foi eliminada. Então, se é algo, a água é tradicional na ciência, é ignorar as anomalias e olhar somente as tendências. Eu acho que a pesquisa depende muito de apreciar as anomalias. Porque se você pode explicar aquela anomalia, você pode explicar tudo. É muito importante mencionar isso na área de pesquisa. Estratégia como planejamento ou como aprendizado? Eu vou contar uma história para vocês sobre estratégia. Vocês têm a IKEA aqui no Brasil. É uma loja parecida com a Tokstok, uma loja de móveis modulados. A IKEA é a maior empresa de móveis, na realidade, no mundo. Uma empresa sueca. E ela tem duas coisas sobre a IKEA que são centrais a essa estratégia. Eles vendem muitas dos seus móveis desmontados. Você pode comprar essas cadeiras, assim, por exemplo, num pequeno pacote que você leva para casa e a ideia é você levar no seu próprio carro. E a segunda ideia é que você entra no depósito, você passa pela loja e você entra no depósito e você pega o pacote você mesmo. É uma estratégia brilhante que eles criaram. Da onde veio essa estratégia? De um funcionário, não um gerente, não um CEO. Um funcionário estava tentando levar uma mesa da IKEA para o carro dele e não encaixava, não entrava no carro. E ele tirou as pernas. E alguém falou, se a gente tem que tirar as pernas, talvez os nossos clientes também tenham que tirar as pernas da mesa. E daí surgiu essa ideia. Foi aí que as estratégias surgem, tirando as pernas da mesa. as estratégias não só surgem de pessoas que estão sentadas em escritórios chiques, surgem também de pessoas que cometem erros, que estão trabalhando na loja e ajudam a organização a passar essa informação para frente para que todos entendam e falem a mesma língua. Essa é a história da criação da IKEA. Eles abriram uma loja grande em Estocolmo e tinham uma fila enorme para entrar e comprar mesas e cadeiras. Aí eles tinham uma mesa tradicional que eles anotavam os pedidos e aí eles empurraram essa mesa e falaram, ah, pode entrar no depósito e pegar vocês mesmos. Especialmente numa empresa assim que está desenvolvendo vários tipos de coisas, isso não vem de planejamento chique, vem de pessoas que estão nas equipes e trabalham muito para fazer isso acontecer. Isso não ajuda a fazer o trabalho que vocês têm feito. Essa é uma organização e tem topo, meio e a parte de baixo. Ninguém fala gerentes de baixo, mas é onde estão as ideias da mesa, por exemplo, tirar a perna da mesa. Nós precisamos passar por isso. Essa é uma organização e essa é uma reorganização. Organização, reorganização. A gente só está mudando as pessoas de lugar e achamos que a gente reorganizou. Como que a gente pode mudar as coisas só fazendo as pessoas sentarem em lugares diferentes? Eu vou pular um pouquinho aqui porque a gente está com o tempo um pouco atrasado. Vou pular aqui e vou concluir. Como está nosso tempo? O que é isso? Cinco minutos? deixa eu voltar. Vou falar sobre duas visões da gestão, o que eu chamo de liderança heroica. Nós somos inundados por liderança heroica. Isso é muito americano. Tudo se trata do herói, do líder, do número um. A gente paga essas pessoas quatro vezes mais do que os outros ganham nos Estados Unidos. quatro vezes mais que os funcionários para que eles anunciarem que eu, como CEO, sou quatro vezes mais importante do que você porque você é só um funcionário e eu sou um CEO. É isso que nós chamamos de liderança. Isso não é liderança. gerentes são importantes, mas separados de outros que desenvolvem produtos e serviços. E tem também a gestão engajadora. Gerentes são importantes no sentido de que eles ajudam as outras pessoas a serem importantes. Quanto mais alto esses gerentes sobem, mais importantes eles se tornam. No topo, o CEO é a corporação. Uma organização é uma rede que interage, não uma hierarquia vertical. líderes eficazes trabalham o tempo todo e não só sentam no topo. Essa é uma organização como a de vocês. Não parece essa daqui. É assim. Porque vocês, se vocês funcionam da maneira que funcionam e em coisas como pesquisas, essa é a estrutura, não essa. Essa daqui é só uma mentira, uma utopia. uma organização é uma rede que interage. Abaixo da hierarquia vem a estratégia do chefe. Eles crescem. Fora da rede, nós criamos estratégias, nós aprendemos. Especialmente em uma organização como a sua, onde muitas ideias vêm da base de pesquisadores e médicos em hospitais e assim por diante. gerir é tomar decisões e alocar recursos, incluindo aqueles recursos humanos. Eu não sou um recurso humano, eu sou um ser humano. É uma diferença nisso. Gerir é trazer a energia que existe naturalmente nas pessoas. A gerencia, então, significa engajamento com base no julgamento e contexto. A liderança é um incentivo naqueles que incentivam a sua vontade em outras pessoas. liderança é uma confiança sagrada que a ganha a partir do respeito dos outros. O que eu estou tentando fazer, então, é apresentar vários tipos de ideias em relação a como uma organização como a de vocês funciona da maneira mais eficiente, de acordo com a minha opinião, muito mais desse lado na gestão engajadora, muito mais na parte de comunidade. Uma organização efetiva não é uma coleção de recursos humanos, é uma comunidade de seres humanos e, no caso de vocês, muitas comunidades que trabalham juntas. E a eficácia da organização reflete a eficácia que as pessoas trabalham juntas. O desenvolvimento da gestão, essa daqui é a maneira que nós geralmente treinamos pessoas em cursos de gestão. Se vocês forem para a Harvard Business School, por exemplo, você cai de paraquedas num lugar, na sala de aula e você senta lá como um indivíduo. Quando você vai para casa, eles falam nunca mande uma pessoa que não foi modificada para uma organização que não foi modificada, mas nós acabamos fazendo isso. A outra maneira é ver o desenvolvimento de gestão como pessoas trabalhando juntas e representando e representando a sua organização, elas estão representando a sua comunidade e carregando o seu conhecimento e o seu aprendizado de volta para o local de trabalho. Algumas fotos aqui do site de Harvard, eu falo que é o dedo de Harvard, porque todo mundo está apontando, o professor está sempre apontando o dedo para alguém. E agora, é assim que são as aulas de desenvolvimento gerencial. Pessoas sentadas em círculo, conversando. desenvolvemos alguns programas que fazem isso. Se vocês quiserem dar uma olhada depois nesses sites, tem alguns programas de business para gerentes que são praticantes, liderança de saúde e também tem um programa Faça Você Mesmo, onde você pode implementar na sua própria empresa. Tom Payne escreveu um texto muito interessante em 1776 que se tornou uma força motriz para a Revolução Americana. e o Payne falou nós temos todo o poder de começar o mundo de novo. E ele estava certo. Os Estados Unidos realmente começaram o mundo de novo em 1776. E é isso que nós precisamos fazer agora. Precisamos reconhecer que o mundo está loucamente desequilibrado. Eu acho que a organização de vocês é um exemplo de coisas que podem ser melhoradas, que são melhores do que o desequilíbrio do mundo. Vou parar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.